Você tá aí, bebendo saudade, fazendo vergonha Tá fazendo merda no meio da rua E nada disso cura a tua insônia Você tá aí, vestindo orgulho, gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada disso cura a tua insônia É que você me procura embaixo do teu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô E o nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda E olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá volta Aonde você vai parar E a música escolhida de hoje foi Insônia, da cantora Ludmilla Ludmilla nasceu em 24 de abril de 1995 no Rio de Janeiro Sua mãe, Silvana Oliveira Dançarina de samba E seu pai Ele foi preso quando ela tinha apenas um mês e 13 dias Ela relata que passou bastante dificuldades na infância Aos seus oito anos de idade Ludmilla já começou a cantar nas rodinhas de paz E em 2012 Ela começou a se apresentar como MC Beyoncé E ela estourou com o hit Fala Mal de Mim Tá aí até hoje Emplacando vários hits Ganhando vários prêmios Ela tem 1,78m Ela é mess soprano E ela é casada com a dançarina Bruna Gonçalves Que participou do BBB Se você gostou dessas informações Já deixa seu like Me segue que eu trago mais novidades para vocês Obrigado 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 Obrigado